Opa, salve, salve rapaziada, estamos de Kai'Sa Jungle E... Vamos ver o que que sai E olha que é no Diamante 2, hein Tô usando chuva de lâminas, golpe desleal Globos oculares, caçador de tesouros, aí Precisa de eficácia cósmica e reembolso Fiz pegar essas runas porque eu consigo Na Jungle, né Acho que fica mais fácil pra eu estacar o caçador de tesouros Vou fazer... Não sei se eu vou fazer full clear, mas se eu vou fazer esses dois aqui Primeiro eu vou Encontro uma Rek'Sai Provavelmente se eu vou gancar... Um mid nível 6 Tomar o Zahar, né Vou acabar fazendo full clear Não dá pra fazer full clear de Kai'Sa Não é muito bom, mas... Não é horrível É como se eu tivesse de Vayne Vayne é osso Olha Tô na frente dele Ele vai pro Blue agora Ele fez só os rampos do top Tem um arde? Empurra a rota aí, véi Como eu tô com chuva de lâminas, dá pra gente daivar Droga, ele prendeu os minions, velho Não Sim Chora Cai essa Jungle É... Vou fazer a bota de primeiro item mesmo Acabei não fazendo... Baranguejo, mas foi pra uma boa... Uma boa razão... Não vou fazer pote, não Foi por um bom motivo Pra daivar, né Chuva de lâminas é melhor pra você gankar também Que você já dá 3 hits rápido Dá bastante dano Se você acertar o W, você já estoura a marca Vai dar um dano bem forte Hum Bem rápido Beleza Honestamente, eu acho que eu só vou gankar o top aqui, véi É o nível 6 do... Eita Do Maulza Har Não sei se vai dar bom isso aqui, véi Opa Não vi que ele tava 6 Olha Guardião é quebrado, né Olha, ainda tem meu waranguejo pra eu fazer Ah, vou fazer as larvas, mano Eu não ia fazer agora não Mas... A N tá indo base Tô com medo dele descer Cai-se é até bom pra fazer esses bichinhos Vai rápido Cai-se a jungle é incrivelmente bom Eu acho Tem que jogar bonitinho Conseguir fazer uma boa gameplay Pegar o Red O que eu tô achando Vou gankar esse mid, hein Primeiro item que eu vou fazer vai ser matar Krakens Vou fazer matar Krakens e Guinso Opa Nossa, dá pra eu ir lá, hein Tá vivo? Olha que maravilha Nem precisei gastar meu flash Achei que ia ter que gastar meu flash Ainda farmei uma wave Meu Deus, tô muito feliz Ele pegou meu blue, será? Não, né Perfeito, rapaziada Tá perfeito Pegar essas larvas Fazer os lobos Depois E já vou pras larvas É, lobos Gromp E larvas Maximizar o 8 Segundo, viu É que sai tá lá no bot também Três Ficou sem pink, mano Tchau Ficou sem pink, mano Caixa de jungle Funciona muito bem, velho Ai Nossa, ela pegou stun na hora, né Tristeza Mas tudo bem Não tem problema, não Vamos fazer guinço agora Falta Eu ainda não vou Mesmo com a picar reta Eu não vou pegar o Eu tenho que fechar o item Se pá Acho que só com o item completo Eu vou conseguir Tirar 25 Eu vou precisar de 30 e pouco De uns 30 até, né Porque se fosse mais É Só quando fechar a guinço mesmo Esse é um pouco do problema Da caixa de jungle, né Tipo, você demora um pouco Pra pegar o upgrade do Q e do E Mas assim Você consegue farmar Você consegue gankar Você consegue fazer tudo Nossa, o clear agora Vai ficar bem mais fácil Bem mais rápido Aí, fodeu Aí, não tem muito o que fazer, não Pra N aqui É soda Eles estão drag Bom, não tem nada Que eu posso fazer lá Vou armar pra fechar Minha guinço logo Vou pegar essas larvas Essas larvas Essas foguinhas aqui Pra diminuir o cooldown Da minha ultimate Minha guinço logo E E Não tem wave. Meu Deus, velho, mas que doideira vocês, hein, mano. Porra, gankar bot é... É burrice, então. Do jeito. Perdendo meu tempo no bot. Ela não sabe nem divar o negócio. É, louco, não vou mais bot, não. Pode esquecer, filho. Vou jogar no mid e no top. Esquece. Maluco. A Monsahara já levou a torre, show de bola. O Smulder tá indo bem demais ali. Morreu, só porque eu elogiei. Ih, fala dele. Ficar meus foguetinhos aqui. Fui. Fazer o... Fazer o... Pô, já reduzi quase 10 segundos aqui do... Do cooldown da ult. É, agora que eu peguei o level 2, né? O que? O que? O que é esse Smite, mano? Nossa, meu Smite, velho. Eu achei que o combo ia dar dano. Vou fechar minha Guinness pra pegar o Upgrade do quê? Não sei se tem alguma outra build que eu posso fazer pra Kai'Sa. De jungle, né? Que ela pega e o Upgrade do quê mais rápido. É, talvez se fizer Static. Pode ser melhor, né? A gente precisa fazer esse drag, mano. Ele tá sem ult. Por que que minha ult não... Eu tava em cooldown, minha ult? Eu não vi. Eu fiquei apertando o ult e não saía. Enfim. Vai dar bom ainda. Mas dava pra ter saído vivo, velho. Eu não flashei porque... Ai, que tristeza. Será que eu faço o Up agora? Acho que eu vou fazer o Up agora. Parte Up. Bodei só aqui, né? Agora que a gente precisa pegar esse drag. Morreu. Dá pra fazer barão até, viu? Nossa, agora fica... Tranquilão pra limpar. E é muito bom fazer esse... O negócio azulzinho aqui, ó. O Andabrisas. Roda o mapa rapidão. Ó, vou empurrar aqui o Top, viu? Mas com foguinho então, vi. Vamos lá. Já tem uma torre dele ainda aqui. Isso, carará autou. Carará autou pra meter o pé. Carará autou pra meter o pé. Gênio. Gênio da bola esse aí. Monstro. Algo comandou bem, hein? Caramba, eu já ganhei mó ouro aí. Só destruindo os... Os bagulhos dele, bô. Túnel. Acabou, né? Ainda me leva pro outro. O ponto C jungle é que você pode tacar o de Baron. Ih, GG. Os caras não aguentou a cair essa jungle, velho. Cair essa jungle é muito forte. Cair essa jungle é muito forte. Mano, jogar na jungle é da hora, velho. Quando você tá com um boneco que você sabe jogar, jogar na jungle é muito tranquilo, mano. Porra, na moral, velho. Principalmente você consegue farmar. Você não fica tomando invade. Nossa. É muito show. Aí, aí. Vamos honrar o Malzahar. O Osmoder também, mas... O Malzahar jogou bonitinho. É isso. Não esquece de deixar o like, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou.